Aê DJ Alvi, só bundão que fala em paredão nessa porra hein DJ Alvi que tá tocando, ela já pega a visão Se junta com as suas amigas, na frente do paredão Uma mão põe no joelho, a outra segura o copão Uma mão vai no joelho, a outra segura o copão Tá com o bundão, treme o bundão, vai pro bundão, vem pro bundão Não para menina, que tá muito bom Treme o bundão, tá com o bundão, desce o bundão, sobe o bundão Não para tchukinha, que tá muito bom Desce o bundão, treme o bundão, que com o bundão, sobe o bundão Não para novinha, que tá muito bom Toma, 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 toma Madeira DJ Alvin que tá tocando, ela já pega a visão Se junta com as suas amigas, na frente do paredão Uma mão põe no joelho, a outra segura o copão Uma mão vai no joelho, a outra segura o copão Tá com o bundão, treme o bundão Vai pro bundão, vem com o bundão Não para menina, que tá muito bom Treme o bundão, tá com o bundão, desce o bundão Sobe o bundão, não para tchukinha Que tá muito bom, desce o bundão Treme o bundão, que com o bundão Sobe o bundão Não para novinha, que tá muito bom Toma, 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 Legenda Adriana Zanotto